Jornal da Manhã. Toda quinta-feira temos o quadro Viva Bem com a doutora Ana Escobar, já estamos em contato com ela, boa tarde doutora, tudo bem? Tudo bem, doutora, nosso assunto de hoje aqui no estúdio CBN, está sendo essa suspensão da vacinação para adolescentes de doze a dezessete anos sem comorbidades, isso por parte do Ministério da Saúde, o governo de São Paulo já informou que não vai seguir essa medida, né? Aqui vai continuar acontecendo essa vacinação nesses adolescentes, qual a sua opinião doutora? e aí 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 tem há vários adolescentes com seus seus pais na fila você já imaginaram a decepção olha agora não dá mais o que passa na cabeça dos pais nossa a vacina tem algum problema tem alguma complicação a vacina insegura não é pessoal a Anvisa continua recomendando a vacina para cima de 12 anos os estudos da Pfizer no mundo inteiro e a própria Organização Mundial de Saúde tá bom o que se tem só para se ter que a Organização Mundial de Saúde fala e tem dito isso desde sempre ela fala assim pessoal que nós gostaríamos e é muito ética a posição da Organização Mundial de Saúde a gente queria que os países que tivessem sobra de vacina ou que tivessem já vacinado os grupos de mais risco da sua população doassem as suas vacinas para países de terceiro mundo ou países mais carentes que enfim não tem condições de vacinar todo mundo é só isso pessoal não tem problema nenhum com a vacina tá Então doutora a dúvida que fica também é a situação desses adolescentes que já receberam a primeira dose como é que fica daqui para frente então numa questão numa orientação como essa repassada pelo Ministério Olha é espetacular essa dúvida e eu acho que quem tem que responder isso é o próprio Ministério porque o que que você vai fazer com esses que tomaram a primeira dose vão ficar com essa dose incompleta não vão receber a segunda sinceramente isso é um absurdo claro que a vacina já foi liberada ela tem que continuar agora só se justificaria isso no meu modo de entender uma suspensão da vacina se fosse efetivamente comprovado qualquer tipo de evento adverso da vacina nessa faixa etária aí eu seria a primeira também a falar para não dar mas não foi o que aconteceu não foi o que aconteceu não foi relatado até onde eu sei até onde está publicado até esse momento no mundo inteiro nenhum efeito adverso grave que justificasse em relação à vacina suspensão doutora Ana Escobar no quadro Viva Bem muito obrigada por trazer essa reflexão aqui esse tema polêmico né mas que também traz muita informação para o nosso ouvinte muito obrigada até semana que vem até semana que vem pessoal e vamos que vamos com essas informações aí polêmicas do nosso Ministério da Saúde seguindo né muito obrigada doutora bom trabalho obrigada Estúdio CBN